Ih, olha você aí dentro da minha máquina de lava-louça. Bom, se você tá pensando em comprar uma lava-louças ou quer melhorar o desempenho da sua, fica comigo nesse vídeo que eu acho que ele vai te ajudar. Esse vídeo nasceu de uma enquete que a gente colocou aqui no canal perguntando que eletrodoméstico que você queria saber mais. Se você é inscrito no canal, votou na enquete. Se você não é inscrito ainda, vem, inscreva. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos começar já. Eu acho que o melhor jeito da gente começar o vídeo é respondendo a perguntas. Aliás, antes disso, vamos fazer uma confissão. Eu adoro lava-louças. Se você quer uma opinião de alguém que gosta de uma lava-louça, é a minha. E eu vou responder um monte de perguntas tirando dúvidas. E se você acha que lava-louça é coisa de gente rica, confere esse comentário aqui da Lígia. Não sou rica. Fiz um esforço, planejei aqui uma lava-louças. Não fico mais sem. Economiza água, tempo, economiza estresse familiar. Adorei a questão do estresse. Eu e o marido colocamos a louça uma vez por dia e o meu filho guarda tudo no dia seguinte. É uma paz. Eu acredito mesmo nessa paz que a lava-louça traz. Vamos responder as perguntas que é o melhor jeito de tirar todas as dúvidas. Tem um monte de perguntas, mas eu vou ser direta e o vídeo é rapidinho. É realmente necessário tirar o excesso de sujeira antes de colocar na máquina? Não é como era antigamente. Tem uma coisa, tem uma lenda. As máquinas de lava-louça antigas, você tinha que fazer uma... Tipo, você tinha que meio lavar a mão pra depois colocar na máquina. As máquinas novas, não. Você pode colocar a louça com uma sujidade normal dentro da máquina que ela vai lavar. Ela já tá mais tecnológica, né? Evoluiu. Não é só celular que evolui. Máquina de lava-louça também evolui. O que não pode é colocar aquela coisa com meia colher de arroz, meia colher de feijão dentro aquele monte de comida e você querer que ela faça milagre. Porque nem você lavando a mão ia fazer isso. Você ia tirar antes. Então, é o mesmo bom senso que você tem quando você lava a louça à mão. Via da Brastemp e da Electrolux. Diferença de mil reais. Compensa a diferença de valor? Já tive da Brastemp e da Electrolux as duas mais ou menos da mesmidade. Dessa aqui, não acho que compensa a diferença de valor. Elas são praticamente a mesma coisa. Brastemp e da Electrolux equivalente. Não sei como limpar ela. Vou puxar a orelha da Lívia. Gente, tem vídeos aqui no canal. Uma vez por semana você faz uma lavagem sabe com o quê? Ah lá! Nosso amigo vinagre branco de álcool 6% aqui da Castelo. Coloca uma tigela dentro da máquina do jeito que eu tô te mostrando. e corre o ciclo normal com ela fechada. Ele vai fazer uma autolavagem na máquina e vai funcionar. Uma vez por mês, uma vez a cada mês e meio, faz uma lavagem mais caprichada como a que eu tô te mostrando aqui no link. Custo-benefício. O melhor do mundo. Gasta muita água? Não, não gasta muita água. Gasta de 6 a 8 vezes menos água do que você gasta lavando louça aí à mão na sua casa. E energia? Gasta muita energia? Pra você saber se gasta muita energia, o que você vai fazer? Você vai olhar a sua lava louça, vai ver o selo de consumo energético e vai calcular quanto tempo você vai colocar em uso e vai calcular pela tarifa de uso, tá? O valor que você paga pela energia elétrica que varia dependendo do lugar que você mora no Brasil. Se você mora no Amazonas, você paga uma coisa. Se você mora no Rio Grande do Sul, você paga outra coisa da energia. E aí você vai calcular. Eu não acho que tenha um impacto grande na conta de energia não, na conta de luz não. Vale super a pena. Pra uma casa só com duas pessoas, você acha que vale a pena? Acho. Por que a louça fica sem brilho de vez em quando? Pode ser muito calcário na água, tá? E aí ela vai deixar principalmente os pratos sem brilho, os copos na verdade, sem brilho. E aí você tem que limpar com vinagre pra tirar esse que ficou esse embaçadinho. Se forem os pratos, também pode ser o tipo de detergente. Troca o tipo de detergente. Não esquece do líquido secante também. Qual o ciclo que você mais gosta? O ciclo adequado a cada uma delas. Em geral, eu uso o normal, mas se tem alguma coisa mais delicada, a gente vai pro ciclo delicado. E aí só vão as coisas delicadas, presta atenção. E lava a panela, ele é mais power pra lavar as panelas. Uso o mesmo sabão pra quando as louças estão super sujas e pra quando elas estão meio sujas? Sim, o mesmo sabão. Necessita de detergente especial? Sim, um detergente pra máquina de lavar louça. Sabe por quê? Porque não sai muita espuma, gente. Vocês têm que lembrar dessa coisa. Não é a espuma que limpa as coisas. É a eficácia do detergente. Então não pode ser aquela coisa que super enche espuma e tudo mais. Desistir. Não fica bem lavado. Acho que ela é muito velha. Então é o seguinte, se você tem lava louça em casa, já vi que tem vários comentários aqui de gente que tem lava louça, não fez amizade, não sei o quê. Porque é o seguinte, dá uma segunda chance, usando direitinho, deixando todos os espaçamentos. Se você realmente não usar, vende, doa, não fica com uma coisa parada aí na sua casa que não vale a pena. Lava a panela, pudim. Lava no ciclo de lavagem de panela e se a panela puder ir pra lavar louça. Porque depois não adianta me mandar pergunta, estragaram as minhas panelas. Podia colocar essa panela na lava louça? Você viu antes pra saber se ela era resistente ou não? Então tem que saber. Panela de inox, por exemplo, pode ir. Pra quantos serviços é a sua máquina? A minha máquina é de 14 serviços. E eu adoro a minha máquina, tá? Por quê? Vou mostrar aqui um truque que eu faço na minha máquina. Vou até mostrar aqui, ó. Vou filmar. Seguinte, eu pego as grades aqui e eu abaixo pra colocar as travessas. Então pra aumentar o espaço, põe os pratos e as travessas ficam aqui. Então, adoro. Quais os melhores detergentes e secantes que você já usou? Gente, já usei de tudo. As marcas tradicionais, Finish, Sun, sempre foram super legais, não tive problema. A Sif lançou um detergente de máquina de lavar louça que eles me mandaram pra esse kit outro dia. Eu gostei do em pó, não gostei da pastilha que deixou os resíduos aqui na minha máquina. Organização da louça pra sair tudo limpinho. Esse é o segredo. Você tem que se preocupar que tenha espaço pra que os jatos de água passem e limpem realmente a louça. E usar o que você tem. Então, por exemplo, quer ver? Aqui, ó. Pegar isso aqui. Isso aqui. Essa gradinha aqui do cesto de talheres. Que a gente tem que usar pra separar os talheres e deixar que eles fiquem espaçados. Porque o que fica junto não lava direito. Então, tem que deixar. Usar esses espaçadores a nosso favor. Vale a pena o investimento? Funciona e agiliza na limpeza? Vale. Funciona e agiliza no seu tempo. Você sobra muito mais tempo pra você. Aqui em casa, como é que a gente faz? A gente junta a louça do almoço e a louça do jantar e deixa a noite rodando. E aí, de manhã, a gente tira. Eu deixo até aberto. No Instagram, eu sempre mostro. E tem vez que a gente não tira. Vai direto, ó. Já vai pro almoço. O tamanho ideal. O tamanho ideal depende de quantas pessoas tem na tua casa. E aí, pense o quanto você tem que ter pra, né? Pense, ah, uma lava-louça menor são só duas pessoas. Eu vou conseguir fazer um ciclo num dia inteiro ou a cada dois dias. No máximo, beleza. Esse é o tamanho ideal pra tua casa, pra tua necessidade. Como tirar manchas na porta de aço escovado? Depende da mancha. Se for uma mancha mais leve, eu uso com a solução de partes iguais de água e vinagre. Agora tem que ver o que manchou, porque às vezes pode ter corroído teu material. O espaço que ocupa na casa? Depende. Tem casas que tem já o espaço projetado pra ter a lava-louça, como essa minha aqui. Apesar da minha casa ser alugada, né? De eu alugar essa casa, já tinha esse espaço aqui pra lava-louça. E eu só encaixei a minha máquina. Se você não tem espaço, eu lembro da primeira lava-louça que minha mãe teve, a gente colocou em cima da bancada da pia, fez uma adaptação na torneira pra abastecer de água e a saída de água saía na pia mesmo. Se você não tem esse espaço na sua casa, às vezes não tem na pia, dá pra colocar na área de serviço também. Ela deixa a louça limpa assim como lavamos na mão? Não. Ela deixa melhor. Fica higienizado. Eu acho que lava muito melhor do que a lavagem à mão. Tem vez que sai com algum resíduo? Tem. Tem vez que sai com algum resíduo. Pode ser que a gente deixou a comida secar, às vezes ficou um pouquinho sequinho aqui, que é a mesma coisa, né? Se a gente vai lavar à mão e deixou o prato seco, fica muito mais difícil de lavar. E aí a máquina que tem um programa certo pra fazer isso, não vai conseguir lavar com super desempenho. Qual é o segredo? Você fazer a pré-lavagem. Aquele ciclo de pré-lavagem, coloca tudo, deixa rodando e deixa a máquina fechada pra ficar tudo úmido até você fazer a lavagem completa. Mas pra mim fica muito melhor do que lavar a mão. E aquelas pequenas vezes que sai com um pouquinho, né? Que pode sair uma louça com resíduo uma vez ou outra, compensa, assim, é compensado de longe pelas milhões de louças bem lavadas. Eu, particularmente, acho isso. Se sobrou alguma dúvida, se você quer saber algo mais, comenta aqui com a gente e me fala que outro tipo de vídeo você quer ver aqui. Compartilha, minha filha, compartilha pra me dar uma força, tá bom? Eu tô sempre aqui. Um beijo.